E aí galera, aqui é o Cadão de volta, desculpem a demora, muitas tretas em casa, muita coisa para fazer, estou ultra cansado, principalmente porque teve muita coisa... Ah não, a hora que eu vou gravar o celular toca, tudo bem, vai ser assim mesmo, primeiro, as pessoas estão perguntando como que eu cheguei no 110, como é que eu recomendo, é super simples, primeiro, eu gravei a stream, foram 26 horas online, não só para chegar no 110, como depois a gente fez mais coisas no 110, eu vou falar o caminho que eu fiz e o porquê que eu fiz. Número 1, depois de você completar a quest, a gente foi para Valshara, por que Valshara especificamente? Porque é a única zona que quando você termina, você não precisa necessariamente fazer uma dungeon para pegar o item 800, não sei se vocês perceberam, se vocês sabem, quando você termina uma zona, você pega um dos pilares da criação lá, Pillars of Creation, e quando você completa essa quest, você ganha um item 800, então ajuda bastante. Só que Valshara é o único lugar que você não precisa fazer uma dungeon, você automaticamente recebe, sendo que tem também a quest da dungeon, tá? Mas o que a gente fez que não foi o jeito mais rápido, tá? A gente demorou em questão de realmente, opa, foram 8 horas, 9 por aí, o resto foi enrolação e brincadeira. E o que eu recomendo para vocês, tá? Pode não ser o jeito mais rápido, mas eu acredito que seja o melhor. O que é isso? Você vai para Valshara, você faz todas as quests até pegar a quest da dungeon. Quando você pega a quest da dungeon, você já tem como entregar a quest lá na cidade para pegar seu item 800. Faça a dungeon se você quiser, não tem problema, mas acaba. Depois, a gente foi para Azuna e fez a mesma coisa. Fez toda a questline e pegou a quest da dungeon, só que a gente fez a dungeon. Lembrando que sempre, quando você acaba uma zona, passa no seu class hall. Por quê? Porque é muito importante você fazer as suas quests o quanto antes, para você pegar a terceira relíquia do seu artefato o quanto antes. Então, o seu class hall é muito importante. Toda vez que você volta, faça as quests que você tem para fazer. Então, acabou uma zona, vai no class hall, faz tudo o que tem que fazer, todo mundo. A gente fez em 5 pessoas e depois você vai para a próxima zona. A gente fez em Azuna, pode ser qualquer uma das 3. Ok? A gente fez Azuna, a mesma coisa. Acabou as quests, você faz a questline principal, você pega a quest para entrar na dungeon. A gente estava em 5, a gente fez a dungeon, pegou o item 800, foi no class hall, fez as coisas. Foi para a high mountain, fez a mesma coisa. Tudo até a quest da dungeon, faz a dungeon, class hall. E aí, o que acontece se você fizer isso? Você vai chegar no item 110, com 4 itens 800, das 4 zonas. O seu class hall, tudo bonitinho, porque você já vai ter feito as quests, já vai ter acelerado o que você tem que fazer. Você não vai chegar no level 110 e aí você vai mexer no class hall, você vai estar um pouquinho atrasado, dependendo de quão rápido ou quantos dias você demora para ganhar o nível. Ok? Você não precisa fazer as dungeons, porque você já fez, querendo ou não, é normal. Você completou todas as quests e dá exatamente o XP de você chegar no 110. É bonitinho assim, você chega, você acaba a última dungeon ou quase, até um pouco antes, você chega no 110. Lembrando, sempre faça os objetivos de mapa de cada uma dessas zonas. Se você vai ver, a gente fez todos os objetivos de mapa dessas zonas, de onde a gente passou, porque também é XP de graça. Depois que você chega no nível 110, onde você vai? Você vai direto para Suramar. E por que Suramar? Porque como esse caminho que a gente fez, a gente pegou praticamente honrado com todas as reputações. Porque você fez as quests necessárias. Então, quando você chega no nível 110, você só precisa pegar Friendly, ou amigável, eu acho, com Suramar, que é logo quando começa 110. E quando você pega isso, você já abre suas quests mundiais. Certo? Então, esse caminho que a gente faz, pode não ser necessariamente mais rápido, porque você faz dungeon opcionalmente. Ok? Lembrando que você não precisa ficar parado para fazer o cuio da dungeon. Se você está fazendo isso sozinho, acabou a zuna, bota no cuio da dungeon e já começa High Mountain, já começa Storm High. O importante é você deixar no cuio da dungeon, não tem pressa para fazer. Só faça uma vez. Ok? E aí, quando você chega no nível 110, você abre Suramar. Ok? Então, esse é o caminho que eu fiz. Eu acredito que seja um ótimo caminho. Sem pressa. Você vê todas as histórias. Você pega item level suficiente, um item level, digamos, bom. Você também pode fazer todas as zonas, guardar as quests para depois fazer 110, mas eu não aconselho muito, porque é mais pelo item 800. Ok? E mais uma dica para vocês, se vocês estão fazendo em grupo. Depois que você chega no 110, se vocês quiserem, vocês conseguem manualmente fazer dungeon heroica. Pelo localizador, você só consegue fazer com item level 110. Só que se você colocar manualmente dungeon heroica e você entrar na porta, você consegue fazer. Então, assim, você equipa mais rápido se você tem 5 amiguinhos. Tipo, você e mais 4 amiguinhos. Porque a dungeon heroica não é necessariamente difícil. Tá? Você precisa fazer a mecânica. E depois, quando você está 810, 815, você já vai para a mítica. Porque também, a mítica é igual a heroica, tá? Só que você precisa fazer as mecânicas. Tá? Na heroica, se você não fizer, faz você tipo, ai. A mítica, se você não fizer, morre. Tá? Mas dá sim para fazer, porque eu fiz 805, 810. Relativamente tranquilo com os grupos que a gente foi achando. Tá? Então, essas são as minhas dicas para você que está ganhando nível no Legion. Não tenha pressa. É super divertido. As quests estão muito legais. Mas, chegando, você tem que abrir as world quests. É muito importante que você abra. E não se esqueça de fazer as coisas no seu class hall. Lá onde são as coisas da sua classe. É muito importante, ok? Aqui eu vou deixar algumas partes da stream. Porque foi, no mínimo, divertido. No mínimo, divertido. Nossa, a galera foi tensa. Ok? Então é isso. Tchau, tchau. Pra mim, não deu aqui, não. Fala com o cristal aí, mano. O primeiro cristal não aparece. Ó, já entrou o Noz, a Shai. Eu não consigo. Tá falando de monso os compeleds. Tem que usar alguma coisa nele? Pera aí. A sua quest está o que ali? Na quest está escrevido o que? Falar o primeiro cristal? O que é de monso o compeleds? Então vai para a esquerda e clica no botão direito. Na pedrinha. Tem. Mas eu fiquei na mão. Nem cliquei em nenhum. Tem. Como assim? Tem, Dado. Aqui a gente já terminou. Eu vou abandonar. Pera aí, eu vou abandonar. Ai, Dekar. Não está aparecendo. De vez em quando eu fiquei para trás. Temos a nova Shai do grupo, hein? Meu fantasminha está ali, falando para eu seguir. Ele nada no meio do rio. Ele é camarada também? O seu fant... Esse mago, ele não entra no rio? Ele está no rio sim? Então eu estou bugado, porque ele não entra em rio. Ele brinca fora do rio. Vai lá. Ele tem que estar no meio... Calma, só eu estou nessa quest, velho? Não, o meu acabou de chegar na ponte. Into the Academy, só eu estou na quest. Gente, é... Vai no... É, eu vou matando o bicho aqui. Tá lá, filha. Vocês têm um dom, mano. O meu, ele falou que estava vindo comigo e do nada parou de vir. É que o que eu falei, aparece um bicho, daí o outro insumona outro bicho, os amigos do bicho. Aí tem outra pessoa... Ah, eu estou nadando no meio do rio. Pera. Tá, mas eu acho que você vai ter que cancelar a quest, porque ele, tipo... Quando eu digo ele não nada, ele realmente não nada. Ele dá brinquinho. É pra entregar essa quest aqui no... Aqui. Não, isso. É... Não. É pra entregar a quest na ponte e só. Shai, você está meio longe. Não, mas é pra expar uma combo ou não? Shai, olha onde a gente está no mapa. Pra mim não está nem aparecendo vocês no mapa. Não, é impossível. Não, é impossível. Desculpa. Vai pra Sul. Sul. Só Sul. Só Sul. Você me já matou a primeira vez no meiozinho, então... Sul, Sul, Sul. Eu estou aí? Não, não. Agora, você está vindo... Isso, você vai procurar uma caverna. Ah, eu enxerguei ele. É, então a gente está no mapa. Não, é no minimapa. Clica no menuzinho, que o seu minimapa deve estar com zoom. Nossa, o seu cunho achar é gato, hein. Desculpa. Nossa. E a nossa foi foi sequestrada... Foi sequestrada pelo mal-furo também. NIL! NIL! Before you! Toma meteoro, toma meteoro, falixo. Olha lá cada um. O que? Olha lá. Não é que... Receba, sua puta. Sua puta. Eu gosto da maquinha. Caralho, não dá pra bater nessa porra nunca, mano. Aí, agora vai. Ela tem mecaneguida também? Não. É só pra ele falar... You never... Porque o texto sai com a magia que você sobra. Never! NIL! Que f***! Ele é modo da hora, velho. Aí você acha você ali, ó. NIL! E você entrega a quest em você. Olha que honra. Que doido. Eu tenho que entrar aqui? Eu ignorei a Chara e fui andando. Você passa a Chara, se ela sai, daí você vai reto onde ela estava e você acha você. E esse grande dom, o que? Entendeu? Ignora. Pronto. É tão vital não, né? Só pra falar com ele. Tá eu e o Noz aqui, esperando. O Romano já foi dormir, já acordou. Quem mais temos? A Chara foi buscar o título dela de Chara e falou não. Sou eu, essa porra. Ela não vai fazer o caputito daqui. Eles estavam zoando de cá, essa porra é meu título. Espere. É, daqui a pouco eu vou trabalhar. É, então. Seria 11 horas. Eu queria tentar pegar 104 antes de trabalhar. Por isso que... Tô tentando acelerar. Olha o Feijoada. Cadê ele? Mano, o Kratos tá indo. Mano, espera. Fica aqui dentro. Então, fica aqui dentro. Cadê o Feijoada? Depois buga as coisas e não sabe porquê. O Feijoada tá preso aqui, ó. O Feijoada tá preso na... Não, ele tá preso na corrente. Tá preso, é padrão. Nossa, é muito mancado matar nessa situação, porque ele não pode sair. O cara não pode sair, vai, bora. Nossa, ele tava preso na corrente. Essa quest que eu vou pegar, é? Essa quest... É, pega a quest com o cara, todo mundo pegou a quest. Ah, eu nem empurro. Não mata esse elevador, não. Mata. Ah, você tá me tirando que você pulou do elevador. Eu vou te reviver, eu vou te reviver. Não, que você vai... Não, eu tô revendo. Temos um Arlock aqui, ele é level 100. Alguém quer? Senão eu vou matar. Nossa, alguém quer. É, não vou interferir, mas alguém quer, porque ele tá muito apetitoso aqui. 300k de vida. Pode matar nego level 100? Olha, o crato tá vindo, o crato tá vindo, o crato tá vindo. Olha lá. Vai. Tomei. Nossa, robô freg, que feio. Não. Dá spray aqui, idiotas. Aí, pronto. E o barco não anda, não mexe. Não faz nada e eu vou teleportar de volta. Cancela e começa de novo. É que eu não... Você já matou os morcegos? Não. Não. O barco não tá funcionando. Você já viu a Cinematic? Já. Tá, depois da Cinematic, apareceu você... E o... E a menininha. Eu voltei pro... Pro... Pro Grey Mini. Sim, então. Tem uma menininha à frente deles. Tem que falar com ela e falar pra... Aí fala. Setsail for Stormheim. Beleza. Eu clico nela. Aparece aquela... O... O carinha do grifo. Tá, você desceu e usa a arma. Não, eu chego no... Eu chego no barco. Começou o estágio 1. Dá tipo 30 segundos e eu sou teleportado de volta. Ó, só dá um slow nele aqui. Outro slow nele aqui. Usa de One Shield, vai. Usa One Shield. Isso, pronto. Usou. E usou o anel, hein? Cala a boca. Ó, usou tudo em mim. 1, 2, 3 e... Deixa eu ficar. Vamos ver se ele vai parar. Isso, que graça. Boa. Você se matou, cara. Parabéns. Nossa, você não pegou do... Tá, a gente já faz isso. A gente já faz. Pode... Aqui não tem quest nenhuma pra entregar. Ó, Deus. Vamos lá. Ó, mano, por cima. Eu nunca vi gente ter mais dificuldade de fazer quest. Velho, eu já falei. Depois que eu fui pro lado certo, deu tudo lindo, porra. Não é? Não é que hoje o dia inteiro tinha 10 minutos que o game não tinha um problema com a quest. Porra, mas você não foi. Não é que eu tô falando que uma pessoa é um grupo. Velho, boss de raid, easy, quest, fodeu. Bota o boss pra fazer quest, mas não bota a quest pra matar o boss. Tem que fazer uma quest pra liberar. Aí, fodeu, velho. Não, se a quest fala assim, mate o primeiro boss de raid. O pessoal falou, cara, eu tô, eu tô matando, mas não, não tá entregando. Alguma coi... Cara, não sabia o que não fazia o clínio. Eu sei, meu, que velho. Você não sabe as coisas que eu ouvi. Ai, Deus. Ah, não, de boa, de boa, de boa. É, não, azul normalmente é de boa. Caralho, não, não é de boa, não. De boa, não, não é de boa, não é dessa porra. Ah, não é assim. Não, eu não fui... Ó, peraí, peraí, peraí. Ó, quem interrompeu? Só que os caras reviveram. Eu não posso, eu não... Entra aí, Choc. Não mexe. Eu... O cara reviveram. Meu respawn rápido. Não, calma. Deixa ele apanhar um pouquinho. Ele mata mais rápido porque o dele não é World Crash. Pronto. Isso que nós vamos fazer, o fogo shit? É. Shit da macaco? Uhum. Bate porra. Não. Ele digitou? Você não viu? Não. Caralho, que nego grosso, velho. Ah, a gente...